Ei mãe, cadê o pai? Tá pra ver, disse que cavando uma fossa Faz hora que eu vi ele Eu vou já ver se ele tá cavando mesmo essa fossa Porque o Mucuí é muito preguiçoso Boa, ele tá com mais de uma semana Ei Mucuí Mucuí Oi rapaz Rapaz, tu nunca fez esse rego rapaz É rapaz, aqui é cheio de pedra rapaz Eu não quero saber de nada não Nunca fez isso aí Neto acordou agora rapaz E essa fossa tá com mais de uma semana Eu falei, duas semanas, tu nunca fez nada aí rapaz Eu precisando Como é que eu faço quando chovinhas de água Tinha que esperar secar Eu não quero saber de ninguém E esse cacho de banana, moço? Ah, depois eu tiro aí Tu nunca cortou esse cacho de banana, Mucuí Os outros aí ramadurecendo Bora rapaz, vai cortar esse cacho de banana logo Olha, presta atenção Presta atenção Olha o tanto de pedra Olha o tanto de pedra aqui Que eu tirei daqui de dentro E o que que tem? Vendo esse buraco, olha o tanto de pedra aí Pra estar jogando pedra pra fora Não quero saber não, moço Bora Só quer que a gente trabalhe, rapaz Mas tem que trabalhar mesmo Tem que fazer esse rego até ali, ó Que a gente fala da vez ali, ó Pra não entupir aqui de novo Não quero saber não, rapaz Até cobrir, fazer a laje aqui Vai cortar banana, larga de conversar Tu conversa demais É por isso que o serviço não rende Rapaz Esse aqui também tá bom, Lauro Pois corte também Tem outro madurecendo dentro, Lauro Vai cortar tudo e agora? Corta a bolsada Corta A mulher deixa ele trabalhar em paz Não Rapaz Que ninguém agora não deixa ele trabalhar em paz Olha aí, ó Pega Ele manda eu ver derrubar esse pé velho aí, não Bota aí Tô dizendo mesmo, rapaz Agora aqui vai cair com cima da privada agora Então, nem aí É Ih, tu tá cortando o pé com ele, mas pequeno Como é que eu vou cortar isso aqui com esse outro no meio? Ah, estragando o pé Isso aí já tava quase cortando banana Bota mais Bota mais Ainda chama ele de preguiçoso, rapaz Sai do meio não, isso não vai te achar, tá? Vim aí Ó o pé de coco aqui, ó O pé de coco vem de maranhão Ó, meu Deus do céu Vai derrubar o outro pé O lugar é o fundo da gente, pai É brigar, é brigar Olha Ô Aê Corta Será que esse cacho de banana tá arrumado mesmo? Claro O Mangaraté se acabou já, ó Bora, corta ligeiro Tá doido? Bota aqui É pra deixar essa banana madura e isso é pra mim comer Não, vou dar tudo aí pros outros Não, mas tudo dá mesmo, se eu deixar tudo dá mesmo Bota aí Ainda tem outro? Claro Então, corta logo Se eu quero ver se eu não tô mesmo, vou dar um cacho desse todo Só eu que corto mesmo? Deixa os passarinhos comer, mas ninguém tem coro de tirar Ah pá Tudo é eu, tudo é eu Dessa vez agora eu vou comer essas bananas aqui, eu vou comer um cacho todo isso Tô 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 Quebra-seia da casa Tão vendo a casa aí? Tô aí Passarinho Eita, olha isso aí Já comeu foi uma peca já Olha o trabalho que me deu agora pra tirar esses pés de banana aqui que é do meio Bora rapaz Pega as bananas e leva lá pra casa logo Trabalho em paz não Leva lá pra casa Aí mostra de fumo Come logo isso aí Leva lá pra casa Como é que eu vou levar três cachos de banana assim, rapaz? Dá três viagens Tá doida Cabrinha preguiçosa Moça, passa a gente já em cima empurrando Se não tiver, não sai Ei, Bucuinho, cadê tu? Pega aqui, moça Se eu tiver um cacho de banana, me leva O que é que tu tem? É que eu tenho? Não quer me matar desse jeito Tô cansado Rapaz, homem não cansa Homem se enfada cinco minutos Pega aí, leva Pessoa dessa grossura, não tem coragem de pegar um cacho de banana desse aqui Não peça o peso disso aqui Vai Morrendo sem... Fazer que tá botando força Foda Pachão de banana bonito Agora quer ver se eu não come pra nada Aí, tá certo Agora aqui, tá certo Deixou aí, tá bom Agora vai trabalhar lá Pra fazer o rego E tirar os pés de banana Que caiu em cima do buraco Eu? É, tu mesmo, rapaz Eu não trabalhei? Mas vai agora, seu pediçoso Ele me empaiou Toda vez que ele me empaiou Eu me empaiou Mugui, vai fazer Tu vai sim, rapaz Tu vai fazer o que eu tô te mandando Tchau, tchau, tchau Eu tô até o que eu tô me empaiou Obrigado.